Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, traz ainda pra vocês, mais um vídeo aqui, beleza galera? É o primeiro vídeo de Fortnite galera, por favor, por favor galera, por favor, por favor Mano, tá agravando Galera, por favor mano Volto aqui, porque eu não gostava de Difícil, porque eu não sei onde que eu vou botar, porque Aí bora, 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 bora pra partida doidão Vai, bora vencer, bora ganhar, não sei Até deu só um noob, né gente? Até deu só um noob Se eu boto aqui, vai atrapalhar pra minha tira A gente vai atrapalhar pra minha tira Tá bom Ó, vai ser ruim ó, eu não vou conseguir correr Deixa eu botar aqui, vai ser difícil pra mim trocar isso ó Eu vou ter que tirar a minha tira Vou ter que tirar a minha tira Bora, bora vencer, bora ganhar, bora vencer Eu vou botar aqui ó, bora, 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 bora Vou botar aqui ó, bora, 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 bora Vou botar aqui para o meu mapa. Vamos ver em bols. galera eu vou trazer vídeo toda 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 a noite galera eu vou trazer vocês Boa 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 Vou botar pequenininho aqui Porque eu boto, não sei lá Corro, vou botar Galera, olha Todas as 7 horas Toda quase dando 8 horas Eu trago o clube pra vocês Beleza, pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Morreu Beleza Beleza, bora Vem aqui, bora Vem aqui, bora Espera aí Não vai Não vai Não vai, não, mano Não vai Bora, bora Bora, bora Não vai Não vai Não me mata, Danjozinho, por favor, sai inocente, meu senhor. Se eu pegar essa tirolina, obrigada. Pesce, gaúria, galera. Pufufu, cadê? Pufufu, olha. Olha, galera, nem sei que horas eu vou postar esse vídeo, mas tudo tranquilo. Não tem cara, não tem ninguém aqui, mano. Galera, vamos aqui. Parupanachocoletão. Estou ouvindo barulho de calcunhado. Ah, Danjozinho. Muito obrigado. Então, você está fazendo barulho de calcunhado. Não tem cara, não tem cara, não tem cara. E aí 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 Vamos lá. 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 um rapizão, dobro... Jum, dropizão, 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 dropizão... Não tem dois jogadores, tá tranquilo, eu tô de boa, não tô celular, não, tá tranquilo essa parte Tá tranquilo essa parte, vou pegar aqui o gelo, o espirro já chegou, chegou, chegou O papai, vai me tá, papai, vai me tá, e toma Toma essa, toma essa, toma essa Tá tranquilo Tá tranquilo Gente, o que que eu fiz? Com o homem, tem que brilhar, galera Agora Por aqui Só sei qual jogador eu cheguei Deixa eu sair, opa, faço aqui Só pra ficar muito bom Estou aqui Dizem dos jogadores Fui Pela a ver com a pakeira Essa parte Mit de Wake up Tá tejev, tá tejev, tá tejev, óter Não! Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai Não riu, mano, não tem nem Vai morrer, vai morrer Olha ali, olha ali, olha ali Olhe ali, sai daí 들OU Vai bilir, vai bilir, vai bilir Vá bilir, vai bilir Voiffel, vai filmer tá com muita pouca vida então galera o vídeo vai ficar na hora aqui o vídeo até ficou meio longo então e aí